Porque faz mal segurar a vontade de urinar. Ao urinar, expulsamos todo tipo de resíduos e substâncias tóxicas que, se não forem eliminadas, podem intoxicar nosso organismo e provocar graves consequências para nossa saúde. A vontade de urinar é uma necessidade biológica. Por isso, todos os seres humanos têm, quando o corpo fica pronto para eliminar os detritos, no caso da urina, produz-se um sinal quando a bexiga fica cheia e necessita se esvaziar. De fato, é justamente este órgão, o responsável por armazenar o líquido que é enviado pelos rins, para sua posterior expulsão através da uretra. Para não usar um banheiro fora de casa. Para não interromper uma reunião. Ou, simplesmente, porque não há um banheiro por perto. Muitas pessoas preferem segurar a vontade de urinar, durante três ou quatro horas seguidas, esperando encontrar o momento mais oportuno para fazê-lo. Estes podem se manifestar de imediato, ou algum tempo depois. Você sabe por que faz mal segurar a vontade de urinar. A alargamento da bexiga A bexiga tem uma capacidade de armazenamento, que varia entre os 150 e os 220 mililitros de urina. Mas, deve-se ressaltar que depende de cada pessoa. Considerando que um copo de água fornece mais ou menos 200 ou 250 mililitros de líquido, somado aos outros líquidos, que nos fornecem os alimentos, a bexiga tem que trabalhar todo dia para poder, se esvaziar a tempo. O resultado? A bexiga começa a alargar-se, e, a médio ou longo prazo, podem ocorrer outras consequências graves para a saúde. Infecções recorrentes Estes, quando ficam retidos, podem, pouco a pouco, danificar as paredes do trato urinário, e da bexiga. Esse enfraquecimento aumenta o risco de ocorrência de diversos tipos de infecções. O motivo é a facilidade, que os micro-organismos têm para entrar, e se proliferarem no sistema. Assim, reter a urina lhes dá mais tempo para se desenvolverem. Por isso, a cistite é uma de suas consequências mais comuns, especialmente na população feminina. Esta infecção é o resultado da inflamação das paredes da bexiga, e do ataque bacteriano. Cálculos renais Pedra nos rins Os cálculos renais podem, se desenvolver por múltiplas causas. Uma delas é o simples fato de se conter a urina, devido às substâncias que vão se cristalizando no rim por não serem eliminadas a tempo. Através da maicção, se consegue o equilíbrio dos minerais no corpo. Assim, isso ajuda a manter uma boa energia e um bom desempenho renal. Quando se retém o líquido por muito tempo, os rins começam a formar pequenas pedras com o cálcio, o fosfato, o amônio e o magnésio. Essas vão se acumulando até formarem os famosos cálculos renais. Para evitar esta reação, o melhor é aumentar o consumo de água. Além disso, é importante responder a tempo ao desejo que o corpo manifesta, quando a bexiga atinge sua capacidade máxima. Refluxo vesico-ulateral Devemos ter muito cuidado com esta disfunção, já que pode provocar outras consequências mais graves na saúde. O refluxo vesico-ulateral acontece devido a uma infecção, ou a uma pressão sobre o ureter. Esta é causada por outro órgão, o que faz com que a urina retroceda de forma anormal, da bexiga até os rins. O resultado são infecções mais graves, cicatrizes no trato urinário, e, até mesmo, danos hepáticos quando não se recebe um tratamento adequado. Calafrios e dores pélvicas A retenção da urina também envolve uma acumulação de líquidos e toxinas na bexiga. Isso causa uma incômoda sensação de calafrios. E, mais tarde, dor pélvica de diferentes intensidades. O ventre poderá ficar mais inchado, e é provável que ocorram outros sintomas, como cansaço ou atordoamento. Por isso, mesmo parecendo inofensivo segurar por algumas horas, a vontade de ir ao banheiro, o certo é que pode causar graves consequências que devem ser consideradas. É importante aprender a responder a tempo aos sinais que o corpo nos envia, para evitar alterações perigosas em nossa saúde.